Salve galera do Polizuka, beleza? Lucas pra mais uma review, hoje com uma dica de mix Hoje vai ser uma dica de mix com Alrayan Balmília, Alrayan Caputino Pra estar meu setup hoje, tô num controlador Atomic, Calou de Sansares, Prato da Xica, Camanja Silver, Base Sino da Xica Mangueria da RR, e dois carvão e meio da Articoco, desculpa Então, como é que eu fiz o Roche? Eu fiz 50% Caputino, 50% Balmília Pô, ficou sensacional cara, eu que não costumo tomar café e não fumar essências de café, Caputino Já testei algumas essências, como Arabianites Cara, não vira pra mim Enfim, mas como eu falei Comprei a essência Caputino faz um tempinho já Que eu provei ela E teve um dia no rolé que eu saí e falei Pô, Alrayan Caputino Pô, vou fazer um mix com Alrayan Balmília Pô, deu certeiro o mix É, o gosto e a fumaça Vou dar umas puxadas aqui pra vocês verem Então, o gosto É, eu sinto bem no comecinho, quando eu puxo O gosto da Balmília Aquele adocicado da Balmília Quando eu solto a fumaça Eu sinto o gosto presente do Caputino É Pode ver que a fumaça Top, top, top É Eu recomendo esse mix Como aqui tá frio, um pouco frio É Praticamente eu fumo ele no frio Porque eu não sou muito chegado a fumo doce E essa mistura só cai bem pra mim no frio É Recomendo pra vocês, quem nunca provou A Balmília Quem gosta de Balmília Pode pegar Quem gosta de Caputino também, ó Alrayan Tá em faixa de Oito a dez reais Não é tão caro É um preço bem acessível É A caixinha de cinquenta gramas É Cara, ficou show Pode fazer esse mix Ou se quiser fazer só a Balmília Top Fica top Vou dar mais umas puxadas aqui Cara, e no frio Cai muito bem isso Eu às vezes fumo Tá um pouco frio assim Eu não consigo Fumar Mas quando tá bem, bem Como aqui tá uns dez graus Por aí Já cai bem Já não dá tontu Já não dá aquele Aquele baque Ruim Na sessão Como eu já gosto mais de fundos Ventolados Cai Bem no frio Esse aí pra mim Recomendo Como eu falei E é isso, galera Quem quiser dica de alguma coisa Se eu puder ajudar Vou deixar meu face aqui embaixo Na descrição Logo logo vão ter um parceiro aí Com essência Vou deixar o link aqui embaixo também Muito obrigado, mano É nóis E... Pô Sem palavras Esse mix Recomendo E façam pra vocês provarem No frio E é isso Beleza? Clique em gostei Compartilha Se inscreva no canal É... Divulgue pros seus amigos Qualquer coisa Comente aí embaixo Se você quer alguma dica de mix Se você quer alguma dica de... De algum fumo É... Enfim Que eu puder ajudar Eu vou estar à disposição Beleza? Tamo junto E é nóis Até a próxima Valeu!